Essa é uma questão de soberania nacional. O Brasil não pode admitir que um multibilionário mimado, proto-fascista contemporâneo, tenta transformar o nosso país num playground para as diversões deles e para os serviços deles. O que o senhor Elon Musk se propõe é que a rede dele continue sendo o que é. O espaço para linguagem de ódio, o espaço para tentar contra a democracia brasileira, o espaço para crimes como o de pedofilia, o espaço livre onde a liberdade de cometer crimes deles continua impune. Ele faz isso em todo canto, no Brasil e em outros países que já tomaram as providências devidas, isso não vai ser aceito. Aqui é assegurado a liberdade de manifestação como está na Constituição. Mas a Constituição não permite a liberdade para cometer crimes. Aliás, nós temos legislação penal que impede isso. Então, é fundamental destacar. Nós não nos intimidaremos e o Brasil não curvará a coluna para multibilionário mimado.